Música Cada qual de nós, queridos, médium da vida, certamente existirão aqueles impossibilitados da psicografia, os testados da imortalidade, mas nunca estarão impedidos de escrever uma carta de perdão, de carinho, de orientação, de parabenização, um penetrando um vigente a quem quer que seja. Não importa que seja pela internet, mas todos poderão escrever uma palavra boa para alguém, sendo o médium da esperança, da alegria, do conforto moral. É verdade que muita gente não pode materializar os espíritos, como ser Floresta Cook, Eva Currieri, como ser a notável napolitana. Noitana, noitana, todos poderão materializar um prato de alimento, uma peça de coca, uma coisa de pão, um frasco de remédio. Aquele exercício na nossa forma, mas ele avisando o amor que tem sido na década. É verdade que nem todos são psicofúnicos, nem todos têm a mente tomada pela força com a lei, para que sua garganta fale as coisas do mundo espiritual. Mas todos estamos capacitados a falar o que convém a sã doutrina, a silenciar a maledicência, a falar coisas boas, uma palavra de parabenização, de conforto de entendimento. A quem começa, a quem está com dificuldade, a quem está conflitado, todos podemos dizer uma nota de observação, a quem deseja abortar, a quem pensa em matar, em matar-se. O máximo que pode acontecer é a criatura não nos aceitar, mas não teremos errado por omissão. Teremos dito alguma coisa ao seu coração. É verdade que nem todas as pessoas têm os ouvidos abertos, os sonhos da imortalidade. As vozes nas circuladas da sepultura vazia, nós todos podemos ouvir os pais, os gemidos da terra, mas também os cânticos de alegria, para consolarmos os primeiros e nos confraternizarmos com os outros. Todos somos médios de Jesus Cristo e assim o desejarmos uma gentileza clara, ajudar alguém a atravessar uma rua, acender o lugar da condução para alguém que precise, não importa que seja velho, mas alguém que carregue um pacote, carregue um peso ou que demonstre enfermidade. Ceder o lugar, aprender a calar na hora da agressão, quando alguém nos desperta for uma fase, avançarmos como se fôssemos ser anacoadas, mas médios de Cristo são a outra fase, quando agredidos na face, Senhor, aquilo que aprendemos por dentro, aquilo que guardamos na alma, nós todos poderemos retribuir, quando alguém te bater numa fase, apresenta a outra, afastena da nossa compreensão. A CIDADE NO BRASIL